Música Os milagres de Jesus realmente aconteceram? Bom, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é o que é milagre. Nós entendemos como milagre, na cultura popular, como um efeito maravilhoso, mirabolante, que transcede qualquer lei, as leis da física, as leis de Deus. Nesse sentido, Jesus não realizou milagres, porque Jesus em momento algum foi contra a lei de Deus. Ele mesmo disse, eu não vim destruir a lei, eu vim cumpri-la. No entanto, nós sabemos que Jesus era um espírito de altíssimo grau evolutivo, tanto na parte moral, quanto na parte intelectual. Então ele conhecia profundamente a natureza, ele conhecia profundamente os fluidos. Nós sabemos que pensamento é onda eletromagnética que se propaga no meio. Jesus conseguia captar essas ondas, então ele percebia o que as pessoas estavam pensando. Jesus sabia manipular os fluidos. Então Jesus fez diversos atos considerados extraordinários na época. As curas, as coisas que parecia que Jesus adivinhava. Quando na verdade tudo isso é explicado à luz da doutrina espírita através dos fluidos. Através do conhecimento sobre o pensamento. Então para quem tiver mais curiosidade, quiser saber um pouquinho mais, o livro A Gênese, ele descreve vários relatos, vários milagres, milagres realizados por Jesus à luz de todo o conhecimento espírita. A Gênese de Evangelho A Gênese de Evangelho